Olá, meu povo! Aqui quem vos fala é Patrick Rocha, tá? Nas redes sociais Patrick Rocha PR. Se você tá vendo esse vídeo, quer dizer, esse podcast, no meu canal, bora se inscrever, tá? E você deve estar se perguntando, o que que tá acontecendo? O que que o Patrick tá sentindo? Não sei, nem eu tô sabendo explicar o que que deu na minha cabeça pra mim fazer isso. Mas eu tô vindo fazer. Agora eu sou em aproximadamente, aproximadamente não, né? Exatamente 10 e 14 da noite. Estou deitado na minha cama, procrastinando, bem preguiçoso. E é isso, gente. O lema desse podcast, desse videocast, diz que vocês estão escutando, é isso. Deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É o lema da minha vida, né? O extrato da preguiça. Mas o que que tá acontecendo, meu povo? Pra mim tá assim. A ideia disso daqui surgiu no quê? Eu não tô tendo um computador pra mim editar os meus vídeos. Meu computador deu problema em janeiro. Não tô conseguindo trabalhar com ele. Então, eu tô fazendo vídeos no canal em formas de lives. Onde eu comento acontecimentos e tal. E mesmo assim, pelo meu celular. E não dá pra mim adicionar imagem. Não dá pra me adicionar nada. Então, tá sendo uma coisa bem crua. E comentando o que eu tenho pra comentar sobre os episódios. Então, eu resolvi fazer o quê? Vim aqui e gravar a voz. Né? Que é o sentido do podcast. Então, eu vim aqui gravar a minha voz. Pra conversar com vocês. Pra ter um conteúdo pra vocês. Eu espero que vocês gostem disso daqui. Que eu não... Sinceramente. Eu não sei o que vai sair daqui. Eu espero que saia alguma coisa. Pelo menos interessante, né? Mas... É o seguinte. Hoje, teve um show da Glória Groove. No festival breve aqui em BH. E eu queria ter tanto ido. Sabe? Eu queria tanto ter ido. Porque eu tenho duas pessoas. Duas drags. Que eu quero muito ir no show delas algum dia. Que até hoje. Eu não tive a oportunidade de ir em nenhum show delas. Que é Glória Groove e Pabllo Vittar. Quero muito ir no show de uma dessas duas. Mas infelizmente. Estou na xipa. Não tô... Tô sem... Né? O cabeça branca. Pra bancar meu show. Então, eu não pude ir e assistir só a live. A live acabou gurinha mesmo. Pelo menos o show da Glória Groove. Que era a única coisa que eu queria ter visto. É... É... Começar só assim mesmo. Apresentando a situação da minha vida agora, né? Deitado. Acabei de assistir o show da Glória Groove no festival. Coloquei ele em um pão de quesos pra eu poder comer. E vou caçar alguma coisa pra ele me assistir antes de dormir. Porque amanhã tem plantão. Então, amanhã eu trabalho. Eeei... Amanhã é domingo. Oh, Glória! Mas... Se você conhece o meu canal. Se você conhece o conteúdo que eu falo no meu canal. Bom, é o seguinte. Tem uma série que eu sou apaixonada de paixão. Que o nome dela é Outlander. Eu tô fazendo live, comentando os episódios e tal. Sempre fiz conteúdo sobre Outlander. Leio os livros. E eu sou apaixonada nessa série. O que que pega? Assistindo a série. Assistindo os episódios. Pensando na série. Eu me deparo com o seguinte questionamento. Viagem no tempo. Valeria a pena se você tivesse no passado. Você mudar algum acontecimento no seu passado. E correr o risco de te transformar no futuro. É uma coisa que eu fico pensando. Sabe? Porque eu adoro questões assim sobre viagem no tempo. Filmes, séries, livros. Eu adoro esse tipo de coisa. Porque mexe muito com o imaginário da gente, né? O que a gente faria se a gente voltasse no tempo. No caso de Outlander, a Claire não teve muito controle. Sobre quando ela iria voltar no tempo, né? Não foi uma coisa assim premeditada. Não foi algo que ela pensou. Ah, não. Vou voltar 200 anos no passado. Não foi isso. Em Dark também. Eles voltam. Tem um tempo exato ali. Então, eles não conseguem voltar no meio desse tempo. Então, sempre tem uns truques assim, né? Que não dá essa possibilidade de voltar naquele momento que você deseja ou não. Mas, parando para analisar você que está ouvindo isso. Se você pudesse voltar um momento específico da sua vida para mudar alguma coisa. Você mudaria esse acontecimento correndo o risco de que você mudar aquele acontecimento possivelmente te transforme no seu futuro. E talvez a pessoa que você é no presente, no futuro, não seja a pessoa que vai ser mais. Porque você mudou algum fato no seu passado. Questões assim sobre viagem no tempo. Eu só fico me imaginando o seguinte. Eu ia voltar só para me dar as dicas da Mega Sena, né? Só que, ao mesmo tempo, eu paro e analiso. Se eu voltar no tempo, por exemplo, 2, 3 anos atrás e me dar os números da Mega da Virada. Hoje em dia, não ia ter os meus primos ou a minha sobrinha, por exemplo, na minha família, na minha vida. Porque, se eu tivesse ganhado na Mega Sena há 3 anos atrás, minha família estaria num poder aquisitivo. Isso possibilitaria a gente sair de onde a gente está. Então, o que? O namorado da minha irmã e a minha irmã não iriam se relacionar para ter a minha sobrinha. Aí, você para para analisar. Vale a pena você abrir mão da sua sobrinha por alguns milhões? Eu estou pensando. Estou brincando, gente. Estou brincando. Minha sobrinha é meu xodózinho. Eu amo aquela bichinha. Então, assim, é uns truques. Que viagem no tempo é baseado no truque. Porque a gente nunca está completamente satisfeito. Você vai lá, muda as suas coisas. Você acha que deu certo. Mas tem um truque ali. Você está abrindo mão de alguma coisa. Então, assim, para analisar a minha pessoa. Valeria a pena eu ganhar na Mega Sena? Correr o risco de não ter a minha sobrinha? Eu continuo pobre. Porque eu estou apaixonada naquela criança. Então, assim, outra coisa que eu fico pensando a respeito de viagem no tempo. O que eu faria? Eu, na verdade, não é bem uma mudança radical na minha vida. Como ganhar, sabe? Na Mega Sena, ficar rico, milionário. Não é bem isso. Mas eu paro para pensar sobre a minha pessoa adolescente. Patrick é adolescente. E como eu queria, na minha adolescência, ter a mentalidade que eu tenho hoje. Como eu queria pensar, me aceitar e conviver comigo mesma com a cabeça que eu tenho hoje na minha adolescência. Parando para analisar tudo que eu já senti, que já aconteceu comigo na minha adolescência. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, talvez eu seria uma pessoa bem mais, mentira, alegre. Não que eu seja depressivo. Não, não é isso. Mas eu acho que alguns dos traumas que eu vivi na minha adolescência, começo de vida adulta e tal, não teriam sido desenvolvidos. Porque eu teria essa mentalidade que eu tenho hoje. Eu não ia ter o medo que eu tinha na adolescência com a mentalidade que eu tenho hoje. Então, essa é a principal questão a respeito, pelo menos para mim, sobre viagem no tempo. Eu não queria uma viagem no tempo em si, para mudar algum fato da minha vida. Porque eu acho que tudo que aconteceu na minha vida até o atual momento, foram coisas que moldaram a minha pessoa, sabe? Foram coisas que me moldou, que me transformou. Então, eu não acho que seria válido eu voltar no passado e mudar, sabe? Acontecimentos que moldaram o meu caráter, moldaram a minha pessoa para o que eu sou hoje. Então, nessa questão, eu não penso a respeito de... Eu estou falando como se fosse possível, né? Até o atual momento não é. Quem sabe no futuro. Mas uma coisa a respeito de viagem no tempo que eu fico pensando que eu queria muito era voltar para algum fato, ato, sabe? Histórico. Eu queria muito voltar para mim ver a história sendo feita, mas assim, de longe, apenas como telespectador, sabe? Observando tudo. Não queria, assim, interferir nem participar, sabe? Se pudesse ter, assim, uma bolha, sabe? Da invisibilidade, eu lá dentro assistindo tudo que está acontecendo em volta, gostaria. Agora, quais os fatos históricos que eu gostaria de participar? São alguns, na verdade. Porque, assim, eu não iria querer mudar nada, porque eu acho que, assim, é que nem eu falei sobre a minha pessoa. Fatos, essas coisas aconteceram para moldar uma sociedade, moldar algum povo, moldar a mentalidade do povo. Então, assim, eu acho que não valeria a pena, sabe? Por mais triste que seja o acontecimento, eu acho que não valeria a pena mudar. Porque, por exemplo, Stonewall, né? Aconteceu o que aconteceu, Stonewall, aquela quebra-pau lá, arrumado lá, para ter como referência hoje em dia e ter esse movimento que a gente tem hoje, LGBT. Então, eu, voltando no passado, no exemplo de Stonewall, cheguei lá e falei, gente, bora correr, que a polícia está vindo. Eu acho que não ia ter, sabe? O fato, sabe? Igual a outra. Eu ia querer estar assistindo a execução da Mary, rainha da Escócia. Não porque eu queria ver a desgraça dela. Não, não é isso. Mas é porque eu assisti a série Rain, reinado, e quando eu comecei a assistir ela na primeira temporada, eu já fui pesquisar sobre ela. Aí me deparca a notícia de que ela morre aos 44, 48 anos, não sei, decapitada pela prima dela, a Elizabeth. Então, assim, esse era um acontecimento que eu queria ver, que eu queria estar lá, sabe? Na audiência, ver na execução e ver, sabe? Por causa de quê? Porque eu vi na série, sabe? E o meu visto de série, ele age nesse ponto. Ele age dessa forma, me levando a mundos imaginários e outros acontecimentos históricos. Eu ia querer ver os dinossauros, sabe? Só um breve momento. Chegar lá, ouvir. Não, que legal. Tiro uma selfie, tiro uma foto e volto pra casa, sabe? Um livro sobre viagem no tempo que eu recomendo pra vocês lerem é que eu amo muito, muito esse livro, porque é um livro muito legal. Muito legal e leva... Ele traz alguns questionamentos pra gente quando você tá lendo pelas situações em si. O nome desse livro é Kindred. Espera aí que eu vou pegar... Eu deitei aqui no chão. Aí eu vou pegando o travesseiro pra mim ficar mais confortável. No meu canal tem resenha sobre esse livro. Mas como eu tô falando sobre viagem no tempo, logo, o tema desse livro é viagem no tempo. Que é o seguinte. A personagem principal, que eu não lembro o nome dela, ela tá de mudança pra um apartamento novo e nisso ela começa a ter como se fosse uma convulsão no meio da sala dela e ela viaja no tempo pro passado. Então, constantemente, ela vai fazendo essas pequenas viagens no tempo pro passado. Cada hora que ela viaja é uma determinada época sempre acompanhando um personagem. A primeira vez que ela viajou ela salvou um menino de ser afogado. Então, toda vez que ela voltar vai ser em volta desse menino. Então, a viagem no tempo dela é sobre esse menino. E esse menino, a história, a volta do tempo vai ser sobre esse menino, mas ao mesmo tempo sobre ela. E vai levantar alguns questionamentos durante a história do livro muito bacanas. Que, por exemplo, ela conhece uma menina que essa menina é a matriarca da família dela, digamos, sabe? A família dela começou daquela pessoa. Pelo menos nos registros. Até então, começou daquela mulher. Só que, ela vai reparando, a mulher não é casada, ela é escrava, que ela volta pro tempo da escravidão. Então, ela é escrava, o dono é meio que obcecado por ela, aquela coisa toda. Aí, nisso, você percebe o quê? A mulher não é casada, o dono é obcecado por ela, o dono quer ela. Então, o quê? Aquele dono é o seu antepassado também. Aí, isso te leva ao questionamento do quê? Você deixa aquela mulher ser estuprada, porque ali a gente tá num relacionamento onde a mulher não tem escolha, ou ela vai com o chefe, pra ele abusar dela. Chefe não, o dono, né? Pra ele abusar dela, de bom grado, ou ela vai... Ela vai de qualquer jeito. Ou ela vai espancada, ou ela vai agredida, ela vai... E pode até gerar morte. Então, nisso, você se depara com a situação. Imagina, você se encontra com a sua tataravó, aí você fica sabendo que seu tataravô é um cara que vai estuprar ela. E daquele estupro vai nascer uma criança que vai, sabe, ser o percursor da sua família. Você, que sabe que esse é um crime horrível, hediondo, e, assim, que traumatiza a pessoa que tá envolvida naquilo. Mas, tem o questionamento. Você interferir naquilo ali vai fazer com que você não nasça no futuro. Você, a sua família não exista. Mas, ao mesmo tempo, se você não interferir, você tá apoiando, servindo de cúmplice pra uma pessoa que tá estuprando a outra. Sabe? Então, uns questionamentos, assim, sobre viagem no tempo, que eu amo essas questões sobre... Porque não é o certo e o errado, sabe? Tem um cinza ali no meio do preto e do branco, sabe? Porque, assim, você tá ali, querendo ou não, entre aspas, como cúmplice daquele estupro, mas se você não for cúmplice desse estupro, você não nasce no futuro. Então, é uma questão, assim, que traz, principalmente nesse livro Kindred, que foi escrita, eu acho que nos anos 70, por uma escritura negra que é super renomada, é Octavia Butler, se não me engano, esse é o nome dela. Então, assim, é umas questões que vão acontecendo nesse livro, que vão sendo tratadas pra fazer você pensar que eu acho super válido essa questão. Porque, assim, é como eu falei, viagem no tempo é uma viagem, né? É uma completa viagem. pra você parar pra analisar nuances e caminhos que você possa seguir ou que possa acontecer com você ou sua família, é louco, sabe? Como esse exemplo que eu acabei de dar. Então, assim, eu gosto muito desse tema. Me diz, se você tá ouvindo esse áudio, esse videocast, esse podcast, né? No YouTube, me diz aqui nos comentários se você já parou pra questionar esse tipo de coisa, se você já analisou isso, deu essas viagens, sabe? Aquele momento, assim, que você tá se procrastinando, bem preguiçoso, aí você para pra, sabe? Naquele momento, você não tem nada, aí você para, olha pro teto e fala, e se eu viajasse no tempo? O que que aconteceria? Sabe? Você já parou pra pensar sobre isso? Me diz aqui nos comentários o que que você acha disso, sabe? O que que você faria? O que que você não faria? onde você queria voltar no passado? Ou se você, assim como eu, queria voltar no passado pra ver momentos históricos da nossa sociedade, do nosso mundo? Então, me diz aqui que eu quero saber. Agora, outro tema que é muito recorrente na minha vida, assim, eu sou uma pessoa doida, eu ia trazer outra outra palavra, mas não dá, porque entra no tema da viagem no tempo, porque eu sou uma pessoa fanfiqueira, sou uma pessoa fanfiqueira, eu crio umas fanfiques na minha cabeça, que é assim, meio absurda, tipo as fanfiques de namoro, né? Aí, isso tudo é o que? Eu fico assistindo muito filme de romance, eu fico vendo muita comédia romântica, esse filme adolescente, e acho que isso pode acontecer comigo, aí eu me ferro, por quê? Porque a vida real não é aquilo, sabe? A vida real, você tá num lugar, você não vai arrumar um namorado em 10 minutos de lugar que você tá, sabe? Que você troca de namorado, de parceiro, assim, sabe? Igual nos filmes tem, você chegou num lugar, trombou com alguém, 10 minutos depois você tá namorando, não é assim na vida real, eu queria, você não ia saber ir trombando em todo mundo, mas eu crio umas fanfics na minha cabeça que é meio absurda, que tipo assim, a pessoa, eu passo, a pessoa é educada comigo, eu já fico, eu acho que ele me quer, eu acho que ele me quer, aí eu já crio toda uma fanfic da gente ficando, a gente fazendo isso, a gente fazendo aquilo outro, porque a pessoa esbarrou em mim, falou desculpa, bom dia, tudo bem, e foi embora, e sorriu pra mim, aí eu já acho que tá me querendo, sabe? eu confundo as coisas, educação com flerte, porque eu vou falar pra você, eu também não sei quando essa pessoa tá flertando comigo ou tá sendo educada, não, eu acho que a pessoa tem que ser clara comigo, estou flertando com você, porque eu sou lerdo, mas eu sou um lerdo assim, meio piranha, por quê? Porque eu dou em cima de todo mundo, aí eu já começo a dar em cima de uma pessoa que eu achei interessante, me atraiu, aí naquele dar em cima, eu já crio uma fanfic da resposta que aquele cara vai me dar a respeito daquilo, eu já imagino a gente indo pro nosso encontro, ele vindo aqui pra casa, a gente já tendo um relacionamento, minha cabeça já vai assim, um ano de namoro, como a gente tá, a gente tá vivendo, como é que é, aí eu paro pra pensar assim, aí eu tô deitada, eu olho pro lado, eu não, aqui ele vai deitar assim, ele é muito grande, o pé vai sair da minha cama, aí ele vai dormir sem camisa de samba canção, ele vai dormir de camisa comprida e pijama, sei lá, então eu vou criando umas fanficas na minha cabeça, que eu preciso seriamente de ajuda psicóloga, porque não é normal isso não, eu tenho certeza que isso não é normal, eu tô no metrô, eu vejo um carinha de longe, ele nem olha pra mim, mas minha cabeça já começa a trabalhar, aí na minha cabeça ele já tá olhando pra mim, ele dá um sorrisinho, aí eu dou outro, eu faço a tímida, né, abaixo a cabeça, faço bem a tímida, ele chega assim, senta do meu lado, aquela coisa bem clichê, gente, eu tenho que parar de ver filme, clichê, tenho que parar de ver filme de romance, porque isso tá estragando a minha mente, pior, é que tipo assim, às vezes, eu esqueço que aquele é a fanfic da minha cabeça, aí eu começo a achar interessante a pessoa e tal, aí eu já vou pensando assim, aí eu ando, por exemplo, meu trabalho, achou uma pessoa interessante, tô ficando na minha cabeça sobre o nosso relacionamento e a pessoa só me deu oi, às vezes passou direto, nem um boa tarde me deu e eu tô criando a fanfic na minha cabeça, aí eu vejo esse cara conversando com alguma outra pessoa, aí eu já olho aqui e fico, desgraçado, tá me traindo, tá me traindo, aí nisso eu já começo a criar na minha cabeça a fanfic da gente terminando, porque assim, todas as minhas fanfics é favorável pra mim, então assim, eu sou a vítima nas minhas fanfics, em tudo quanto é sentido, tá, então eu já me imagino o quê, eu já coloco a música triste pra me ouvir, aí eu já escuto a música triste, e na minha cabeça eu vou trabalhando a cena da gente terminando e eu falando, por que que você fez isso, Jared Leto? Por que você fez isso comigo? O que que ele tem que eu não tenho? Beleza. Sabe, eu te dei tudo, Jared Leto. Por que você fez isso comigo, Jared Leto? Não, eu não aceito suas desculpas, pega suas coisas e vai embora da minha casa, acabou o Jared Leto. Porque assim, também rola isso, tá, deu fanficar o meu relacionamento com gente famosa, por exemplo, o Harry Styles, já namorei com ele há três anos, na minha cabeça, mas assim, os três anos não foi eu três anos pensando que tava namorando ele, não, foi tipo, é porque eu sempre arrumo um crush do mês, sabe, aí naquele mês que eu estava crushando o Harry Styles, na minha cabeça, durante aquele mês, a gente viveu três anos juntos, três anos juntos, adotamos duas crianças e a gente se separou porque ele me traiu, gente, eu tô com um complexo, porque eu sempre nas minhas fanfics eu sou traído, minha autoestima é muito baixa, eu tô fazendo uma alta análise aqui durante eu gravar esse negócio, então assim, antes do Harry Styles, meu antigo namorado era quem? Ezra Miller, porque eu sempre tive um crush no Ezra Miller, aí, depois que ele apareceu todo gostoso lá, quando ele fez o Flash, né, que ele apareceu lá naquela premia que ele tá com aquela jaquita, aquele maxilar quadrado, aquela coisa maravilhosa, hoje em dia ele tá de um problema, né, e tá meio problemático, e tá uma pessoa assim, meia, né, problemática, mas isso foi porque a gente se separou, tá, eu também namorei com ele há algum tempo, mas assim, a gente se separou, não foi porque ele me traiu, não, foi porque a gente tava mais amigo do que namorado, sabe, não, e eu falo essas vergonhas assim, numa seriedade que é absurda, agora que no meu namoro com Harry Styles, aquela música Falling, ele escreveu pra mim, na minha cabeça foi pra mim, assim que a gente terminou, foi, uhum, teve uns crush assim, famosos também, assim, que eu não, eu não fechei um namoro especificamente, eu fechei uma ficada, sabe, um, um tiroleuzinho, sabe, um peixe de bola quer, como é que é? Peixe de bola cagato, uns negócios assim, sabe, não imaginei um namoro, não, porque assim, não, mas imaginei uma saliência, então assim, mas, eu não fico tanto com artista, famoso assim, igual eu fico gente em minha volta, porque, tem duas pessoas que eu converso, assim, na onde eu trabalho, na verdade, três pessoas, que eu converso onde eu trabalho, que eu fico assim, gente, ele me quer muito, ele me quer muito, e a pessoa só tá sendo educada comigo, sabe, e eu fico assim, comigo mesmo, será que ele me quer? Eu só queria que ele fosse um pouco mais específico, sabe, porque quando eu não quero uma pessoa, pra me deixar bem claro, eu chamo, ah, meu amigo, ali a pessoa já vai saber, é amizade, sabe, então assim, e o pior que assim, chegam uns caras, a gente conversa, assim, nenhum desses três, a gente conversa, e fala, minha namorada, que não sei o que que tem, eu sei que ele tá me falando que tem namorada, mas na minha cabeça, é porque ele ainda tá no armário, e ele, ele joga indireto, porque ele quer me pegar, eu não aceito não, sabe, eu não aceito, que aquilo ali é só educação, é a gente papiana, sabe, então assim, é umas coisas que vem trabalhando na minha cabeça, que se chama loucura, mas eu queria muito, ai, isso entra em uma outra questão, que é o que, quando eu vejo vídeo, ou post, ou qualquer coisa do tipo, da pessoa falando, eu queria, qual poder você queria, me lembra o que, Edward de Crepúsculo, porque o Edward de Crepúsculo, ele tem o poder dos meus sonhos, eu queria ter o poder do Edward, de ler o pensamento da pessoa, mas não porque eu sou fofoqueiro, sim, eu sou fofoqueiro, mas não é essa questão, é porque, durante essa conversa, que eu estou tendo com o cara, eu quero ler a mente dele, pra saber, se ele me quer ou não, sabe, se ele tá afim de mim, ou não, se ele tá me achando ridículo, se ele tá me achando feio, ou se, na cabeça dele, ele só tá assim, tadinho dessa criança, coitado, do meu pai, coitado, deixa eu só ser educado, com ele aqui, tadinho, porque ele já sofreu muito, na vida, ele sofre todo dia, quando olha pro espelho, então assim, eu queria ter essas revelações, sabe, ler o pensamento da pessoa, tem um filme maravilhoso, que eu amo, que eu morro de rir, com a, gente, não me deram muito, que é a Tarraje, Tarraje, P. Jampson, acho que é assim, que fala o nome dela, que ela, acontece um acidente lá com ela, e ela consegue ler a mente dos homens, meu sonho, acho que o nome é até Pensem Como Ele, Pensem Como Eles, um negócio assim, agem como eles, alguma coisa do tipo, eu não lembro o nome do filme, vou até pesquisar aqui no Google, como diz a minha mãe, o Google, para eu poder dar a informação completa para vocês, porque tem uma cena, que eu acho perfeita, dela no elevador, ela toda bonitona, aí chega aquele gostoso, que fazia, é, Crepúsculo, que era o fortão, o Keylan, como é que é? Keylan Lutz, não sei também o nome dele, é o Keylan, é Keylan, é um negócio assim, eu acho que é esse aqui, do que os homens gostam, deixa eu ver se é esse, é esse, o que os homens gostam, é esse mesmo, é Keylan Lutz, gente, esse homem é maravilhoso, aí, nesse filme, que ela sofre esse acidente, começa a escutar, a mente dos homens, né, aí nisso, o que que pega? Ela tá no elevador, com esse gostoso, aí na cabeça dele, ela tá lendo, ela tá ouvindo a mente dele, e tá assim, como é gata, como é gostosa, eu só queria que ela me pegasse, me jogasse na parede desse elevador, me beijasse, deixa eu passar a minha boca, minha língua, pra não falar outras coisas, mas, essa coisa toda, ela lê, ela escuta na mente dele, ela vai lá e faz isso, ela joga ele na parede, chama ele de largatixa, e beija aquela boca maravilhosa, então assim, eu queria ter esse poder, pra mim o poder é fazer isso, eu li, eu tô passando assim, tac, 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 tô passando, né, no corredor, de algum lugar, ou em algum lugar, sabe, o meu trabalho, qualquer lugar que seja, tô andando, tac, aí eu escuto a mente de alguém, nossa, que menino bonito, que menino gostoso, queria que ele me desse um beijo, coisa do tipo, eu já ia chegar falando, colega, colega, bora ali, sabe, uns negócios assim, é por isso que a minha tia, ela fala, falava, né, que agora ela casou, é, pra gente andar sempre arrumadinho, pra ir nem que seja no supermercado, mas vá arrumadinho, porque você nunca sabe quando o seu varão vai aparecer, o seu varão valoroso, valoroso, então assim, é, eu entrei em umas questões aqui, que é muito louca, que é realmente, sabe, a pessoa deitada no chão do quarto, pensando em absurdos, não tem assim, direção da vida, pra onde vai, onde foi, aí tá aqui, falando besteira, esse sou eu, meu povo, esse sou eu, mas, é umas questões assim, bacanas, gente, acho que foi isso, pra um primeiro episódio, é, deu, né, acho que, foi bacana, foi algo, eu não vou falar construtivo, porque não construiu nada na sua vida, ou eu passei muita vergonha, ou perdi, assim, o respeito das pessoas, perdi a credibilidade, se é que eu tive isso um dia, e as pessoas estão assustadas comigo nesse momento, não sei, alguma dessas possibilidades, ou outras piores, mas, assim, diz aqui nos comentários, sobre esses três temas, o que que você acha, viagem no tempo, onde você iria, qual lugar você iria, você mudaria alguma coisa do seu passado, ou você gostaria de ver coisas históricas, dois, as fanfics, como são as fanfics da sua cabeça, são tão doidas igual a minha, fala que sim, pelo amor de Deus, não me deixa sozinho nessa, fala que vocês estão no mesmo nível de loucura que eu, pelo amor de Deus, e três, se você tivesse um poder, qual poder você teria, eu já falei todos esses aqui, possivelmente, gastei três tipos de episódios, três temas de episódios, um episódio só, mas é para vocês verem, o quão doido eu sou, com nível de loucura, trabalha a minha mente, né, porque sim, é o que está tendo, mas me diz aqui nos comentários, se você está ouvindo isso pelo YouTube, se você não está ouvindo pelo YouTube, vai lá no YouTube, Patrick Rocha PR, tá, e se inscreve no meu canal, porque lá eu falo de série, falo de livro, e falo de várias outras coisas, assim, que eu sinto no meu coração, para me falar, tem vlogs de leitura, vlogs da minha vida, que assim, normalmente não acontece nada, mas tem alguns vlogs lá, tem alguns outros conteúdos, então assim, vai lá dar uma olhada, tá, me manda um pix, tá bom, aceita o pix, porque sou pobre, qualquer um real, está sendo bem-vindo, eu esqueci o nome daquela moça, que tem um TikTok, que todo o TikTok dela, ela só faz TikTok, para pedir pix, e teve uma vez, que alguém falou com ela, você só pede pix, aí ela fica revoltada, falando, é proibido pedir pix agora, eu não posso mais pedir meu pix, então assim, eu estou indo na Adele, eu quero um pix, gente, quero um pix, tá bom, me mande pix, lá no meu e-mail, tá bom, meu pix, patrick.srocha, arroba hotmail.com, aceito pix, qualquer moedinha, para mim, a gente está aceitando, mande um recadinho, adoro, ai gente, eu só queria finalizar, que antes de finalizar, falar uma coisa, que eu fiquei com muita vergonha, porque eu não sei lidar, com esse tipo de coisa, ainda, porque eu serei igual o Luciano, famoso, igual a Beyoncé, é, mentira gente, a única fama, que eu estou tendo, eu não posso ficar falando, na internet, que vai prejudicar, mais ainda, a minha imagem, peranha, é, então, o que que acontece, eu estava no clube, no parque aquático, com a minha família, foi quando isso, fevereiro, eu acho, aí, eu terminando de nadar, né, já estava na hora de ir embora, eu estava voltando já, para me encontrar, com a minha família, para a gente ir embora, chega uma menina, em mim, e fala assim, Patrick, aí, eu pensei, que era alguma menina, que está, alguém estava no meu, no meu, ônibus, que eu, da excursão, aí, oi, ela, você é o Patrick, né, eu sim, ela, é, eu acompanho seu canal, aí, nessa hora, amiga, se você está ouvindo isso, eu tenho que te pedir perdão, porque, eu não sabia, onde enfiar a minha cara, tá, eu só não enfiei na água, porque, eu ia ser muito mal educada, e, eu ia morrer afogado, então, eu sou preso pela minha vida, mas, eu fiquei, muita vergonha, com muita vergonha, porque, nunca antes, alguém tinha me reconhecido, pelo meu canal, e, eu, não pessoalmente, então, eu fico com muita vergonha, na minha família, eu não falo, pro povo, que eu tenho canal, sabe, porque, eu fico com vergonha, ainda mais, agora, que eu falo besteira, nesse canal, que eu falo coisas, assim, um pouco demais, então, sabe, então, assim, eu fiquei com um pouco, de vergonha, quando ela veio conversar comigo, tanto, que, ela falava comigo, gente, eu sentia minha cara queimando, amiga, não era vermelho de sol, era vermelho de vergonha, porque, eu não sabia, reagir, aquela informação, de que alguém, me conhecia, pelo meu canal, aí, ela foi super fofa comigo, falando que, é, acompanha o meu canal, que, adorava meus vídeos, de trono de vidro, e que gostava muito, e tal, aquela coisa toda, e eu, ai, obrigado, e eu morrendo de vergonha, eu fiquei com tanta vergonha, que eu não perguntei o nome da menina, sabe, eu agradeci, falei, ela falou, ah, é porque, eu era, eu sou, eu sou, eu sou conterrânea, eu era sou conterrânea, um negócio assim, eu falei, ah, que legal, não sei o que que tem, a gente conversou um pouquinho assim, e eu morrendo de vergonha, sabe, eu deve ter me achado, ou muito antipático, ou doido, eu prefiro doido, que eu acho triste, quando a gente pega a fama de antipático, quando a gente não é, eu só tava com vergonha, amiga, eu só queria pedir desculpa, tá, porque eu fiquei com muita vergonha, desse acontecimento, então, é isso, meu povo, que eu tenho pra falar, pra compartilhar com vocês, minha garganta já tá doendo, de tanto que eu falei aqui, sem parar, e é estranho isso, porque dói, minha garganta, sabe, a minha boca, assim, só quando eu tô gravando alguma coisa, porque, o tanto que eu falo durante o dia, e a minha boca, minha garganta, fica super tranquila, é louco isso, mas é o peiná, pra mim gravar, eu começo a tossir, começo a espirrar, começo a bocejar, é incrível isso, gente, meu cérebro é preguiçoso, mas na hora da fofoca, ele tava lá, trabalhando direitinho, não deixou, eu bocejar nenhuma vez, agora eu começo a trabalhar, gravando alguma coisa, eu tô parando o vídeo, pra me bocejar, tô parando a gravação, pra me bocejar, então, é uma coisa triste, sabe, então é isso, gente, eu já falei demais, coisas muito nada a vez, e vocês podem deixar, nos comentários aí, do canal, do vídeo, o que vocês acham disso tudo, loucura sim, ou com certeza, me segue nas redes sociais, todas, Patrick Rocha PR, tá, todas as minhas redes sociais, são Patrick Rocha PR, todas, só me encontra, por esse usuário, então, se inscreve no meu canal, curte o vídeo, compartilha o vídeo com seus amigos, e me, e deixa aqui nos comentários, o que que você acha, de toda essa loucura, que eu trouxe aqui pra vocês, tá bom, então, um beijo gente, e até o próximo episódio, tá, então é isso aí, um beijo, e até mais, e até mais,